A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento, Tão insontáveis, Senhor, são os Teus caminhos, que conhecem a mente desse Deus. Não há outro igual a Ele, que ninguém acima vê, porque por Ele e pra Ele, são todas as cruzadas. A Ele é a glória, a Ele é a glória, eternamente. Amém. A Ele é a glória, eternamente. Amém.